E aí turminha, tudo bem? Olha só, hoje na aula de geografia nós vamos aprender um pouquinho sobre as ruas, os endereços, os pontos de referência, tá bom? Você sabe o que é uma rua? A rua é uma via pública, aonde existem casas, prédios, praças, outras construções e aonde também transitam veículos. A casa em que você mora, um shopping, um parque, a sua escola, todos esses lugares, eles se localizam em uma rua e em um quarteirão. Um quarteirão, ele é geralmente uma área quadrada ou retangular contornada por ruas. Então, uma área que tem várias ruas em volta. As ruas, elas têm características diferentes. Umas são mais estreitas, outras mais largas, umas mais movimentadas que as outras, umas têm muitas casas, outras muitos prédios, outras até não têm construções. Então, as ruas têm características diferentes. E além disso, cada rua recebe um nome diferente. E as construções dessas ruas, cada uma recebe um número. Então, uma casa tem um número, outra casa tem outro número. O nome da rua, o número do imóvel e mais algumas informações, como o bairro, a cidade, o estado, formam o que a gente chama de endereço. Então, o endereço é um conjunto de dados que auxiliam na localização. E que permitem que a gente localize e encontre um imóvel. Então, por exemplo, quando eu vou enviar uma carta, eu preciso que o endereço esteja correto para que a carta chegue ao seu destino. Mas existem tantas ruas que, para ajudar, para facilitar na localização de um endereço, a gente costuma usar os pontos de referência. Então, em Belo Horizonte mesmo, existem mais de 10 mil ruas. E aí, o que a gente faz? Por exemplo, eu falo, a minha casa fica do lado da padaria. Eu moro próximo ao clube. A escola fica perto da pracinha. A igreja fica a dois quarteirões da farmácia. A rua que eu moro fica duas ruas atrás da rua da escola. Então, é assim que a gente utiliza os pontos de referência para facilitar na localização de um imóvel, de um lugar que a gente quer encontrar. Então, veja aqui esses outros exemplos. Aqui, o mercado fica ao lado da farmácia. A livraria fica ao lado da padaria. João mora nesse prédio amarelo. Então, João mora ao lado da doceria. Aqui, a livraria fica ao lado da loja de flores. E o correio fica em frente à praça. E aí, turma, para a gente colocar em prática o que vimos hoje aqui, a gente vai fazer as questões e estudar as páginas 17 até 20, no exercício número 4 do livro de geografia. Ok? Um beijão e até mais! Um beijão e até mais! Agora, vamos lá!